Música Professor, mas por que o senhor é contra? Professor, eu não vou discutir o que você quer fazer, o que você acredita ou pensa, isso eu não vou discutir Eu discuto quando alguém diz, não, eu vou porque eu tenho base bíblica, é isso que eu vou discutir Eu discuto não a sua atividade pessoal, eu discuto quando você diz que você tem fundamentos bíblicos para aquilo Aí eu vou querer discutir o que? Os fundamentos que você diz, o qual você tem, é isso que eu quero indagar E ela é muito diferente do que nós ouvimos e aprendemos através das religiões Ela fala de adoração em verdade Verdade, eu acho que ninguém falou mais a verdade do que o Messias Então quando ele fala em verdade, claro, outro tipo não é verdade, eu insisto nisso Porque só tem uma verdade Então ele fala que o verdadeiro adora em espírito e em verdade Se o verdadeiro não adora em verdade, não é verdadeiro Vocês que estão me odiando, vocês são tudo judeu Vocês são tudo judeu, askenazita, viu? Não são separadita não, askenazita, tá? Aí vocês que seguem a Jesus, ou vocês se convertem ou vivem dentro do judaísmo Vai ver assim, ó Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos Agora vem um lado bom, olha Lava súbia, manto de mistério, olha E orai pelos que vos perseguem Se você não dobrar o joelho, meu querido, não orar por mim, esquece Eu vou falar para você que vai para o inferno, porque o inferno não existe Mas tudo bem, né? Você vai para o limbo, sei lá, para algum canto tu vai A questão do Sabino é que ele coloca várias coisas separadas Todas juntas no mesmo liquidificador e processa tudo de uma vez Não é assim? A questão envolvendo, por exemplo, os judeus ou os hebreus esperarem o Messias Isso é uma coisa O Messias que veio ao mundo, não é o Messias que ele estava esperando Eles estão esperando até hoje, todo mundo sabe disso O Messias que veio ao mundo é o que foi prometido como selo de Abraão É outra promessa Não é aquela que ele está pensando Existia uma promessa, vamos dizer, para o grupo hebreu Que não importa se havia ou não Até porque se o Messias, se o nosso Messias que veio, ou o Salvador, não é o Messias A pergunta para o Sabino seria, cadê o Messias então? A profecia tudo é falsa? Os profetas todos erraram? É porque eles não estão falando exatamente nesses contextos do Messias que nós conhecemos É onde eu quero chegar, gente, onde eu quero chegar Quando você faz uma análise, você tem que entender Por um homem entrou o pecado no mundo Aí vem a pergunta, é Paulo escrevendo em Romanos Por um homem entrou o pecado no mundo, certo? Olha a pergunta E por um homem veio a salvação, ok? Olha só que interessante Aí Paulo escreve assim, ó Se eu disser que eu não tenho pecado Eu tenho pecado, é isso? Se eu disser que não tenho, está dizendo o que? Que eu tenho O que ele quer dizer assim, ó Se você não aceitar o pecado que o Adão cometeu, você tem pecado Você aceitou o que Adão fez ou não, você tem pecado Interessante que para ser salvo tem que aceitar Jesus Aí Paulo escreve Ora, Coríntios Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito do Criador Porque ele parece em loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Ele já advertiria que existiriam pessoas igual o nosso amigo Sabino A profecia Vamos lá, eu posso interpretar esse texto? O que que significa isso daí? Traz essa bíblia para mim aqui, se alguém tem Alguém tem? O Cleber emprestou aqui o iPhone aí o negócio Vou pegar o texto aqui É o 14 É, ele falou de regra de contexto, o mesmo leio isoladamente Pode ler Mas tudo bem Vou dar a corda dele que ele se enfoca Vamos para o contexto Ai meu pai, agora vai Pode usar meus três minutos, meu Pode usar o quê? Vai usar na corda Eu estou te dando Eu irmãos, quando fui ter convosco Olha só Versículo primeiro Eu estou Anunciando-vos o testemunho de Deus Não fui com suplimidade De palavras ou de sabedoria Porque nada me propus saber entre vós Senão a Jesus Cristo Este crucificado Eu estive convosco em fraqueza Em temor, em grande tremor E a minha palavra A palavra de quem? Dele É a palavra de Deus É a palavra de Jesus É a minha palavra É a minha pregação Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana Mas em demonstração de espírito e de poder Agora vem a pergunta Paulo explica aqui o que é demonstração de espírito e de poder Ele é anti-messias Vocês não viram aqui ele falando contra o messias o tempo todo? Se não for anti-messias é o quê? É anti-messias Então aqui está bem claro Não confessam que Jesus Cristo Aqui você sabe Não vamos levar em conta Jesus Cristo Em termos blasfemados Mas que o nosso salvador Vamos dizer assim Veio em carne E ele falou naquela oportunidade Sim Eu confesso que ele não veio em carne Então eu bati tipo o telefone na cara dele Ou a porta na cara dele E fui deselegante Primeiro eu não tenho Não é que eu não tenho Eu não tenho fundamentos para dizer Jesus foi o Messias Bíblico E se eu dou um tipo de sabedoria Por aí eu fico Não tem Não tem fundamentos Não tem Não vai procurar Não vai existir Segunda coisa Eu não desacredito que ele existiu Esse Jesus O que está na Bíblia Que morreu na cruz Isso eu não nego Isso eu aceito A existência dele Eu creio que Jesus Veio em carne Que ele existiu E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.